De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a mastologista doutora Josi Bittencourt. Estamos falando, gente, a respeito do câncer de mama. Ficou muito difundido, divulgado, inclusive, pela mídia, que a mulher deve fazer o autoexame para verificar qualquer nódulo, qualquer caroço que tenha na mama. Sempre que há esse caroço, é câncer? Não. Na verdade, na maioria das vezes em que a paciente diagnostica um caroço, que a gente chama de nódulo, ele não é um câncer. Isso depende muito. Por exemplo, um nódulo que aparece em uma mulher de 20 anos e em uma mulher de 60 anos. Então, como eu disse, em uma mulher de 20 anos, a probabilidade de ser um câncer é muito menor do que um nódulo que aparece em uma mulher de 60. Mas, independente, qualquer nódulo diagnosticado, se você aparece, se você palpou o seu médico, o seu ginecologista, palpou o nódulo na mama, esse nódulo precisa ser investigado. Então, para a gente ter a certeza, o diagnóstico, se trata realmente de um nódulo benigno. Doutora, então, por exemplo, o que é que a senhora orienta para o pessoal, para as mulheres, obviamente? Como é que pode se prevenir um câncer de mama? E mais que preocupante, depois dos 50. Ah, mas ela vai te responder isso após a entrevista que nós fizemos com a Sueli, que teve câncer de mama e foi curada. Então, eu, no meu caso, eu fiz assim, eu estava fazendo exame periódico, exame de rotina, e foi onde eu descobri o problema do câncer de mama. Se eu não tivesse feito o exame, com certeza, talvez nem estaria aqui, né? E eu acho que prevenir é melhor do que remediar, né? Eu fiz isso, eu preveni. E aí, quando eu fiz o exame, nem nódulo existia, mas existia a desconfiança, né? Porque existia alguma coisa que dava para desconfiar. Foi onde surgiu o problema. Eu tratei e deu tempo de tratar, muito importante isso, né? Que deu tempo de tratar e estou bem. Agora faço exame periódico, que não é o caso da minha cunhada, que ela já foi ao médico por minha causa. E quando ela foi, já estava com um nódulo muito grande e ela tinha medo de ir no médico. Isso daí é que dá muito problema, as pessoas terem medo. Ao contrário, tem que cuidar para não sofrer depois, né? É onde ela já veio até a falecer. Descobrindo no início, a pessoa tem oportunidade de tratar, tem tempo de cuidar. E isso é muito bom, porque o tratamento hoje de câncer está de uma maneira assim, a tecnologia está muito avançada. Eu acho que dá uma esperança de vida. Então, o alerta que eu deixo nessa situação é o seguinte, que eu acho que as pessoas, as mulheres, não devem ter medo de enfrentar essa situação, porque elas devem se prevenir, ir ao médico, fazer o exame pelo menos uma vez no ano, né? Esse exame que é muito importante. E ficar atenta no autoexame. E não só o autoexame também, às vezes não identifica, como o meu caso não identificou. Mas, como eu fui ao médico, eu não perdi o meu exame de rotina. E foi na rotina que descobriu. Eu acho que é muito importante as mulheres fazerem isso. Pois é, né, Luciana? Doutora, o que deu pra sentir é que a gente tem que fazer, assim, esses exames precoces o mais rápido possível mesmo, não é verdade? Sim, o que a gente preconiza? A mulher, a partir dos 20 anos de idade, ela deve começar a fazer o autoexame, tá? Então, como é feito esse autoexame? Normalmente, se ela menstrua, é no sétimo dia após a menstruação, então ela deve se examinar deitada e na frente do espelho. Então, olhar a mama no espelho pra ver se tem alguma alteração na pele, se tem alguma área de retração, que é que a mama entrando, né, a pele da mama entrando, ou um abaulamento, que seria o contrário, olhar o mamilo, a parte que é o bico do seio, a areola, e ela vai fazer a palpação. Então, a palpação da mama em pé e deitada. Então, nisso ela vai procurar se há algum nódulo. Então, se ela perceber alguma alteração nesse contorno da mama, um nódulo, que é o caroço, na mama ou debaixo do braço, ela deve procurar, a princípio, o seu ginecologista pra que seja examinada. Doutora, você foi ótima. Foi bem esclarecedor. Gostamos mesmo, viu, querida? Muito obrigada por ter a presença aqui. Obrigada por alertar tantas mulheres, né? Verdade. E você aí, continue ligada com o seu corpo. Beijo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau. Tchau. Tchau.